É pessoal, a rede Solana foi hackeada de novo, infelizmente, mas vamos explicar exatamente o que aconteceu e falar, eu avisei, né? Vamos lá pessoal, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o nosso link aí para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, até mesmo para comprar a Solana, caso você ainda queira depois dessa, tá? Mas bora lá, a Solana, ela ganhou muito destaque no mercado das criptos por conta das suas possibilidades de aplicação, né? Então muitos investidores institucionais começaram a trabalhar com a moeda e ela fez uma implementação para aumentar a taxa de TPS, ou seja, transações por segundo. Só que o problema é que muita gente, que inclusive faz parte do time Solana, acaba falando que com isso ela aumentou a velocidade, tá? Então vamos lá. O que faz uma moeda ser mais rápida não é a quantidade de transações que ela executa, tá? São outros critérios. Então se você tem uma moeda que ela demora um minuto para transacionar e você tem um total de 10 transações, cada transação vai demorar um minuto. Mas se você tem uma capacidade para executar 20 transações por segundo, ainda assim, as transações vão demorar um minuto cada. E aí se eu aumentar para 400 mil transações por segundo? Ainda assim, cada transação vai demorar um minuto para ser executada. A parte boa disso é que não vai gerar fila na hora de executar a transação, mas efetivamente a velocidade de transação continua sendo a mesma. E a gente viu recentemente, logo quando houve essa atualização para Solana ser uma das moedas que tem o maior TPS, o CEO da Avalanche, ele deu a opinião dele a respeito desse assunto. Só que eu acredito que talvez muitas pessoas tenham pensado assim, Ah, é porque o CEO da Avax, o cara vai dar uma opinião totalmente enviesada. O nome dele é Emengam Sire, não sei se essa pronúncia é correta. O cara é PHD, professor, doutor, cientista da computação. Para você ter ideia, o cara é tão top que ele criou uma criptomoeda ainda antes do Bitcoin, que foi o Karma. Obviamente o Bitcoin se valorizou mais, mas efetivamente o cara tem seus méritos aí. E o CEO do projeto Avalanche. E o que acontece é que logo depois que saiu, esse negócio, Ah, Solana vai para aí não sei quantas mil transações por segundo, e ela chegou a computar até 400 mil, se não me engano. Ele tinha falado, olha, a Solana está sacrificando segurança em troca de TPS, e não faz sentido. Não faz o menor sentido. 2 mil TPS, 4 mil TPS, no máximo, assim já atenderia o mercado e ainda ia sobrar. Agora, a proporção que ela trabalha é algo que a gente ainda não tem caso de uso no mundo, tecnicamente. Até a Visa tem uma capacidade de transações alta para caramba, mas ela também não usa tudo isso, né? Muita gente compara, né? Eu até quando entrevistei o Joaquim da Solana, o Joaquim Folha, foi uma coisa que a gente conversou, né? Ele falou para mim, olha, a Visa processa essa quantidade X de transações. Então, a moeda que poderia atender essa demanda seria, por exemplo, a Solana. De fato, a rede dela atenderia a demanda da Visa. Só que, nem a Visa, né? Processa efetivamente todas essas transações simultaneamente. Mas, a capacidade dela é a XYZ aí que a Solana poderia talvez atender. Bom, então ele falou, olha, está sacrificando troca de segurança. Talvez muita gente tenha falado, ah, não, o cara está enviesado e tal. E daí o que aconteceu? Foi hackeada. Ah, será que o cara estava certo? Não, não estava certo não, foi hackeada de novo. Ah, o depoimento enviesado aí desse cara, é porque ele é CEO da Avalanche, né? Foi hackeada de novo. Gente, três vezes seguidas. Sério mesmo? O que mais precisa, né? A gente está aqui com a faca e o queijo na mão, a prova na sua frente. É só você olhar aí as notícias, redes sociais, tudo. O pessoal falando que foi hackeado, sofreu o ataque do DOS. A gente tem um aviso do cara que entende, dos paranauê, todos esses da computação e tudo mais, que desenvolveu várias aplicações interessantes e tudo mais, falando, olha, a rede está insegura. Então o que mais que precisa para as pessoas entenderem isso? Sabe qual é o problema do mercado cripto? É que muita gente começa a colocar sentimento nessa ação toda. E olha, quando você trata de dinheiro, gente, eu acho que não tem que ter sentimento, assim. Você vai operar. O que você faz? Você analisa o gráfico, vê as possibilidades de queda, traça suporte, resistência e opera baseado naquilo. Você não vai operar, ah, mas eu gosto dessa moeda. Não. É dinheiro, entendeu? É dinheiro. Não é uma esposa, não são seus filhos. É dinheiro, amigo. É um negócio material aquilo. Se você não tem problema nenhum você querer ter mais capital, obviamente, eu penso que isso daí é positivo. A pessoa, ela se esforçar mais e conseguir um capital melhor e com isso ela vai atingir seus objetivos de vida, não tem o menor problema. Só que se você está trabalhando no mercado financeiro, você tem que se desprender do seu sentimento. Não, cara. E assim, o que eu vejo é que muita gente tem esse sentimento aí com a Solana, embora seja uma moeda nova. O cara, ah, a Solana é tudo de bom, tudo perfeito, lindo, maravilhoso e... Ah, não, mas daí foi só um ataque de DDoS. Ah, não, mas daí não foi nada. É só pra você ver que a Solana conseguiu se recuperar e tudo mais. Enviesado. Esse sim está enviesado. A gente tem que realmente entender que a Solana pode ser que ela corrija esses problemas que ela tem depois. Eu não duvido, eu penso, eu acredito que eles vão conseguir corrigir esse tipo de problema. Só que a gente não sabe quando. Corrigindo, beleza. Daí eu vou vir aqui e falar, ó, a Solana corrigiu o problema de segurança dela. E quem comprou em um momento que ela teve queda porque essas notícias começaram a sair e tudo mais, vai agora poder vender com lucro. Entendeu? E isso é uma ideia lógica a respeito dessa situação. Agora ficar falando, ah, moeda maravilhosa e tudo mais, tal, 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 né? E sem contar, gente, que não é necessário que uma moeda seja boa pra ela valorizar. E não é necessário que ela seja ruim pra desvalorizar. A prova disso é que a gente vê projetos excepcionais que acabam muitas vezes não ganhando tanto destaque, assim. Eu acho que, por exemplo, você pega o caso da Cardano. A Cardano, ela é uma moeda que eu acredito que é uma das melhores realmente que a gente tem na atualidade hoje. Ela supre muito do que o Ethereum não supriu. Ela foi, era pra ser a substituta do Ethereum, praticamente isso. Só que o investidor institucional, no fim das contas, acabou abraçando o Ethereum porque tem mais, tem mais, é... A Ethereum é mais popular, né? Ponto. É claro, tem outros motivos também, mas... Então, assim, você vê projetos muito bons, só que a Cardano pecou em quê, hein? No meu ponto de vista, pecou em publicidade, cara. Eles deveriam ter se divulgado mais, se projetado melhor no mercado, trabalhar de um outro jeito. E talvez hoje não estaria, é... A coisa estaria melhor, tá? Outros projetos que eu penso que são promissores, né? É a Avalanche também. Eu venho falado bastante da Avax. Não só aqui, mas nas outras redes sociais também, no Twitter. Tá tudo aí na descrição, Instagram e tudo mais. E também, tô trabalhando aí um pouquinho, VeChain, Shilink, as moedas relacionadas a games que tem fundamentos, não só relacionados diretamente a games, né? E não vou nem entrar muito nesse mérito aí, que o pessoal já tá tacando pau em mim quando eu falo de bomba e cripto. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais. É isso.